Olá, senhores! Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva, que é o nosso canal, um canal destinado ao aprendizado de todos. Pessoal, eu estou desenvolvendo um treinamento 100% prático de desktop, como eu falei para vocês nas minhas lives, que eu estou desenvolvendo em cima dos defeitos, em cima de placas de clientes. Aquela placa que vai chegando, seja ela qual for a arquitetura, nós vamos fazendo a manutenção e, ao mesmo tempo, gravando e explicando. E este curso, ou seja, este treinamento, é mais focado para técnicos, ou seja, está sendo desenvolvido para aquela pessoa, ou aquele técnico que já tem uma certa experiência com eletrônica. Por que eu estou falando isso? Porque tem aqueles técnicos que não trabalham com eletrônica, não trabalham com multímetro, não trabalham com osciloscópio, não trabalham com ferro de solda, com estação de ar. Então, para este técnico, este treinamento aqui vai se tornar um pouco difícil para ele, porque ele ainda não tem essa experiência, o qual eu mostrei aqui para vocês. Mas, se você é aquele técnico, que já tem uma experiência, já sabe medir um componente, já conhece os componentes que são inseridos numa placa-mãe, este treinamento vai servir para você. E todos os dias eu estou tentando gravar, sempre eu separo um tempo para poder fazer a manutenção nas placas e também gravar, porque não é coisa fácil você ter que trabalhar e separar um tempo para poder fazer a gravação. Algumas placas, pessoal, vai para o treinamento, outras não. Por que eu estou falando isso? Porque algumas placas vão para o treinamento, outras não. Porque tem placas que a manutenção é muito simples, então essas placas não vão para o treinamento. As placas que vão para o treinamento são aquelas que têm um problema mais complexo, um problema que envolve análise de circuito. Essa sim eu vou colocar no treinamento, porque vai deixar o técnico mais afiado, quero dizer assim. Pessoal, eu dei uma parada aqui, eu estava fazendo análise de uma placa-mãe e eu me deparei com um circuito muito interessante e eu quero passar para vocês esse circuitozinho. Ele é bem básico, mas se você não prestar atenção, você se confunde, tá bom? Vem aqui para a tela do meu computador. Eu quero transformar esse circuito em um desafio para todos vocês. Não importa, pessoal, o modelo do esquema, não importa o modelo da placa, o que importa aqui é o circuito. É um circuito de uma placa-mãe, sim, mas poderia ser um circuito de um smartphone, poderia ser um circuito de um MacBook, poderia ser um circuito de uma TV. Então, qual vai ser o desafio? Presta atenção. Nesse circuito, eu quero que vocês analisem, mas eu só quero uma resposta. Eu quero que vocês me digam, colocando a ponteira vermelha do seu multímetro, aqui desse lado do resistor, e colocando a sua ponteira preta desse lado do resistor, nós vamos ter aqui uma tensão no visor do multímetro. observa aqui, gente. O SuperIO está enviando uma tensão aqui de 3 volts. Esses 3 volts aparecem assim que você coloca a fonte de alimentação no seu equipamento. Então, diante dessa situação, vocês vão colocar aí nos comentários quanto deve ter de tensão aqui nesse ponto. Eu vou chamar esse ponto de A. Quanto tem aqui em A? Temos a tensão, temos um resistor, temos um capacitor, e temos aqui um transistor bipolar NPN. Então, observem bem aí este circuito. Não precisa analisar esse circuito por inteiro. Basta só analisar só esse pedacinho aqui. Mais adiante, a gente conversa sobre este circuito. Este é o primeiro desafio. Vocês vão me dizer quanto é que tem aqui em A. Colocando a ponta do multímetro vermelha aqui e a ponta do multímetro preta aqui nesse ponto. Ou seja, do lado 1 e do lado 2. Qual é a tensão nesse ponto? O segundo desafio. Eu vou apagar. Vocês já viram, né? Eu vou apagar. Se eu colocar a ponta vermelha aqui na base do transistor e a ponta preta aqui no terra, eu também vou obter uma tensão. E qual é a tensão nesse ponto? Lembrando mais uma vez, esse circuito, pessoal, é de uma placa-mãe de desktop. Como eu estou fazendo o treinamento, eu já quero deixar vocês cientes que o treinamento é nessa pegada. Observamos o circuito na placa e se essa placa tiver esquema ou board view, nós vamos analisar pelo esquema e também pelo board view. Então, nessa placa, o SuperIO envia 3 volts para este ponto aqui. Então, quando eu colocar a ponteira vermelha aqui e a preta aqui em relação ao terra, quanto é que eu vou ter de tensão, pessoal, nesse ponto aqui, se você estiver fazendo a manutenção nessa placa, o que você ia me dizer? Eu vou chamar de questão B. Então, na questão B, qual é a tensão? E na questão A, qual é a tensão também? Portanto, fica aí este desafio para vocês. Vamos brincar um pouco com a eletrônica e eu também já quero preparar vocês para o lançamento do nosso treinamento. Eu acredito, pessoal, que está mais próximo do que longe. Assim que o treinamento estiver pronto, eu estarei lançando aqui neste canal. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.